O pessoal tá perguntando como é que tá o coração do titio, o coração do titio tá a mil, mas pra dar aquela tranquilizada ó, o melhor café da minha vida, feita pela mulher mais linda do mundo. Eu não sei o que ele fala, que é calmo o café, eu acho que deixa ele mais acelerado. Na minha cabeça é a minha calma. Galera, o pessoal tá perguntando pra mim no direct aqui como é que tá o meu coração. Gente, meu coração tá a mil, tô muito ansioso pra saber, é como se fosse nosso, porque é sangue, ó, é sangue, é sangue, é sangue, é sangue, sangue, né? Então, isso, o que eu tô passando hoje, isso me fez lembrar com o Noah, toda a ansiedade, toda a alegria que minha irmã sentiu no dia que a gente descobriu que era o Noah, né? O grito dela, se vocês pegarem o vídeo da revelação, é a Rick Filma, ela grita, ela pula, né? E ela falou pra mim e falou, eu sou do time do Noah, quando, na revelação, e hoje eu sou do time do Dante, a Bela e o time da Manu. Mas o que vem, galera? É sangue do sangue, a gente tá muito contente, né, Bela? A gente tá muito alegre. É só alegria. É só alegria. Então é isso, um cafezinho pra tranquilizar e um pão de queijo pra matar aquela fome que nem existe aqui, eu não sei, eu quero já ir pra lá. É só pra gente parar de pé. Eu quero estourar o balão lá e ver o que que é. Beijo e nos acompanhe. Tchau. Tchau.